E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar! A Volkswagen liberou o Nivus e o T-Cross Sense com duas isenções. Chegam para esquentar a briga dos SUVs compactos para PCD. Como eu antecipei para vocês, a Volkswagen estava planejando liberar o Nivus na versão Sense. Já existia o T-Cross Sense, não estava disponível para PCD. E agora disponibilizou os dois modelos com as duas isenções abaixo de R$ 120 mil. Como divulgado com exclusividade pelo Mundo Alfa PCD, os dois modelos já entram no catálogo da Volkswagen por R$ 119.990. O que mais impressiona é que o pacote do Nivus é praticamente igual à versão Comfortline. Tornando-se então o SUV mais completo, abaixo de R$ 120 mil para PCD. Vamos ver ali o equipamento dele. Ele vem com roda de liga 16 polegadas, com 6 airbags, faróis full LED, painel digital de 8 polegadas, ACC, automática adaptativa, frenagem automática de emergência e outros itens. A Volkswagen não fala em mídia, mas na versão Comfortline está disponível a mídia Composition Touch, aquela mais simples de 6,5 polegadas com Android alta por CarPlay por fio. Seria o único pênalti da versão, mas o pacote é bem completo, tornando-se o carro mais barato do Brasil com ACC, que é o automático adaptativo. É um grande diferencial aí para quem usa adaptação, para quem faz longas viagens, descansa bastante. Então, exceto pela mídia, agora o Nivus é o mais completo. E as características do carro, a gente já conhece a mesma plataforma do Polo, o entre-eixos 2,56, 6, 2,57 arredondando, e o porta-malas de 415 litros, cabe cadeira monobloco montada. Esse é um grande diferencial para o PCD. O T-Cross, por sua vez, é a versão Sense, que já era comercializada pela Volkswagen, que é a versão de entrada mais pelada do T-Cross. Já foi disponibilizado no ano passado para o PCD, mas essa nova T-Cross Sense não é tão completa. Perdeu alguns itens, no que pareça. Então, ele vem com ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, roda de aço de 6 polegadas com calota, predisposição para rádio, não vem com mídia, vem só com as caixas de som, 4 alto-falantes e afiação. Falagem neblina com DRL, assente partida em rampa, vem com bancos em tecido, volante multifuncional, e não vem mais com a pessoa crepuscular. Isso foi uma coisa que ele perdeu em relação ao T-Cross Sense, que era disponibilizado para o PCD no ano passado. E a grande vantagem do T-Cross é o entre-eixos, 2,65, é o mesmo do Virtus. Então, um carro maior, para quem tem a maior estatura, precisa de mais espaço para quem vai atrás, o T-Cross é ótimo. Mas ele perde no Nivus, no porta-malas, são 373 litros apenas. Dá para aumentar um pouquinho aquela malandragem da Volkswagen, botar o banco mais reto, o banco traseiro mais reto, dá para 420 litros. Mas fica-se confortável atrás. Na prática, na prática, são 373 litros. E é pouco, não cabe uma cadeira monobloco montada. Então, tem que escolher aí, entre um pacote mais completo no Nivus, e mais espaço interno no T-Cross. E o valor dos carros? Os dois estão disponibilizados pelo mesmo valor para PCD, de R$119,990 por R$100.700. Todos os dois, com as duas isenções, isenção de IPI, total e CMS parcial, e um bônus ainda para chegar nos R$100.700, sendo, então, um dos mais baratos para PCD. O Fastback R$101,00, o Tracker R$105.000 e pouco, e o Renegade R$102.900, se não me engano. Então, agora eu estou na briga aí, o Nivus e o T-Cross. O Nivus entraria muito bem no comparativo que eu fiz entre Fastback, Renegade e Tracker. Entrando no meio aí, seria uma briga boa, porque nenhum deles oferece a CC. É o Nivus tem 6 airbags, um porta-malas intermediário com 415 litros, então, seria uma boa briga. Futuramente, eu vou ver se eu faço um comparativo mais completo com todos os fundos para PCD. Mas e aí, o que vocês acharam do Nivus e do T-Cross para PCD? São realmente boas opções? Ou ainda é mais interessante que já estava disponibilizado no mercado? O que ainda está correndo por fora é o Tiggo 5X, que é bem completo, o motor 1.5, turbo, mas não tem ainda o preço para PCD. Diga nos comentários o que vocês acharam dessas novas opções. Deixe no like se você curtiu esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. e aí, o que vocês acharam?